E aí, tamo junto, hoje vamos em busca de mais uma vitória aí, vamos lá, em busca da liderança também, não é impossível não, tamo chegando, hein, tamo chegando, hein, tem uma dupla que tá foda, se ganhar hoje é o primeiro colocado, hein, ah, gigantão, ok, 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 ok Vamos lá! Tu partiu a Roger? Matoni Group, vamos lá! Matoni Group, partiu pro jogo, rapaziada! Fight! Sussu! Hoje, depois do jogo, você sabe o que aconteceu, hein? Hoje, depois do jogo, você sabe o que aconteceu, hein? Não, 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 eu vou promete raça, empenho... 5, 2, 3... Fala, você jogou hoje? Você disse no último jogo que você ganhou no spot hoje. Sim, porque... Ei, Matoni, obrigado, rapaziada! Ei, Matoni, tudo bem? Sussu, cara, que útil! Quero ver o interview depois do jogo, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Seguindo, nãoem, Bened compost. theseinos, fazem troll juntos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje não é um jogo fácil, não é? Eu ganhei 1-0, o time joga para a segunda parte, joga muito bem na segunda parte. Ele pode jogar o jogo, agora eu vou trabalhar na próxima semana. É um jogo muito difícil, não é? Obrigado, Barra. Os fãs estão esperando para você. Ok. Desculpa, meu inglês. Não é um jogo. Não é um jogo. Obrigado.